A CIDADE NO BRASIL As pessoas estão com medo desse homem. Ele é uma ameaça para todos nós. Sabe como as pessoas vão nos olhar? A família de um homem tentando libertar um traidor? Todo mundo merece uma defesa. Toda pessoa tem importância. De agora em diante, não vão se referir ao U-2 como uma aeronave de reconhecimento. Você vai tirar fotos sobre o território soviético. Me diga o que aconteceu. Pegaram o nosso piloto espião que sabia de várias informações confidenciais. Nós pegamos Abel. Queremos que negocie a paz porque não há diálogo entre os dois governos. Evitaria uma guerra termonuclear com a União Soviética. Estou falando sobre a segurança do seu país. E onde eles querem que aconteça essa negociação? Berlim Oriental. Só me diz que não vai correr nenhum perigo. Me dê alguma esperança. Senhor Thornton! Estou fazendo isso por nós. Só restaram algumas rotas para o leste e o Estado de Direito não é estabelecido com muita firmeza por lá. Evite interagir com as pessoas em geral. Você não é bem-vindo. Nós precisamos ter o diálogo que nossos governos não podem ter. Você, americano, pode muito bem ser detido. Afaste-se do muro, atravesse-o e será baleado. Há muitas pessoas que querem que essa troca jamais seja feita. Não vamos deixá-lo aqui. As coisas começaram a desandar. Há um preço para essas coisas. Um preço para o seu país e para a sua família. Precisamos que isso seja uma troca. Ponte dos Espiões Breve nos cinemas Um preço para o seu país.